Boa tarde, Jardim A e Jardim B. Como vocês estão? A professora está muito bem. Vocês estão se cuidando, né? Nós vamos fazer uma atividade de matemática. O número zero no livro Almanac dos Números. Vocês vão pegar o livro e abrir na página 12. Vamos escrever o número zero. Vocês lembram que o número zero começa aqui em cima. Aí, nós vamos descer, fazer uma curva, sobe e fecha. Então, primeiro, nós vamos fazer o pontilhado do número zero. Coloca o lápis aqui em cima, desce, faz a curva, sobe e fecha aqui em cima. Vamos para o próximo. Desce, faz a curva, sobe e fecha. Desce, faz a curva, sobe e fecha aqui em cima. Desce, faz a curva, sobe e fecha. Agora, nós vamos fazer o número zero livre. Desce, faz a curva, sobe e fecha. Do mesmo tamanho do modelo. Desce, faz a curva, sobe e fecha. Lápis aqui em cima. Desce, faz a curva, sobe e fecha. Agora, essa linha. Lápis aqui em cima. Desce, faz a curva, sobe e fecha. Lápis aqui em cima. Este número zero. Do mesmo tamanho. Desce, encosta aqui na linha, sobe e fecha. Lápis aqui em cima. Lápis aqui em cima. Lápis aqui em cima. Desce, faz a curva, sobe e fecha. Lápis aqui em cima. 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 Agora, aqui. Desce, faz a curva, sobe e fecha. Lápis aqui em cima. Desce, faz a curva, sobe e fecha. Desce, faz a curva, sobe e fecha aqui em cima. Essa foi a atividade do número zero. Façam com capricho. Estou com muita saudade de vocês. Um abraço bem apertado. Beijos! Tchau!